Na minha avaliação, a despeito da lei ter um caráter protetivo especial, dela garantir o que manda o legislador constitucional, ou seja, proteger a gestante e o nascituro, a lei nasce muito mal editada, data máxima vem a entendimentos encontrados. Mal editada porque a lei não prevê uma série de situações práticas que ocorrem no ambiente de trabalho, não prevê a impossibilidade de determinados postos de trabalho não serem compatíveis com o trabalho presencial, determina o afastamento das gestantes do trabalho presencial, independentemente do nicho de negócio daquele empregador, e ainda faz tudo isso, colocando toda a carga remuneratória, toda a carga de despesa na conta daquele que tem bem sofrido, que é o empregador. O legislador poderia ter sido mais completo ao prever mais situações na legislação, e poderia também ter imposto uma contrapartida estatal, tal como há, por exemplo, com a licença maternidade, a fim de que essa conta não recaia apenas no bolso para o empresário. Essa indefinição na linha do tempo de quanto vai durar a pandemia deixa o empregador sujeito a uma instabilidade infinita de gestantes. E mais, a legislação talvez dê um efeito reverso de fechar o mercado de trabalho para o ambiente feminino. A gente sabe que a luta das mulheres pelo mercado de trabalho é antiga, é um desejo da sociedade, a equiparação de direitos e a sua maior inserção, mas de fato pode dar um efeito reverso, já que o empregador, se esteja ele hoje com uma mulher nos seus quadros, esteja ele pensando em contratá-la, se essa mulher estiver de fato em uma idade certa, talvez na hora de pesar entre ela e uma mulher sem que esteja em idade certa, ou entre ela e um homem, talvez ele opte por essas outras opções e não por uma mulher que pode ali engravidar no curso do contrato de trabalho. O que há é uma verdadeira panaceia legislativa, o que há é uma verdadeira ineficiência em matéria trabalhista nessa produção de normas e, sobretudo, cria um ambiente não tão favorável ao mercado de trabalho feminino. A crítica não é quanto à proteção, a crítica é com a forma como ela foi posta e, sobretudo, a omissão do poder executivo, chancelada pelo legislativo em não dar qualquer contrapartida para o empregador.